Eu quero ler dois textos aqui para a gente usar como base, 1 Coríntios, 1 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57 Se você quiser abrir a tua Bíblia, se você for rápido de Bíblia aí, bacana, se não, você pode acompanhar no telão e ir marcando aí no teu bloquinho de nota Para depois você conferir na sua casa, é isso, na tua casa né 1 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57, está escrito assim Graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo Quantos creem aqui que são vitoriosos em Cristo Jesus, amém? Então está aí, o segundo texto está bem abaixo ali, 2 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14 Paulo diz, e graças a Deus, que sempre, diga comigo sempre, mais forte, sempre, isso, olha, graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo E por meio de nós, manifesta em todo lugar, a fragrância do seu conhecimento, muito obrigado, tá? Muito bem, eu quero deixar esses dois versículos apenas como base aí, para a gente falar um pouco, e é uma reflexão né, para nós orarmos depois Eu quero falar, subordinado ao título, mais que vencedores, diga assim, eu sou mais que vencedor, em Cristo Jesus Aleluia, e irmãos, esses versículos que nós lemos, são palavras que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, ele dirige A igreja de Coríntios, e essa palavra chega até nós, nos nossos dias, a nós, que também somos igreja de Jesus E nessas palavras, Paulo, ele enfatiza, ele garante, que por intermédio de Cristo Jesus, nós sempre seremos vitoriosos É o que diz aqui o texto, de 1 Coríntios 15, 57, Paulo fala que Deus, olha só, Ele nos dá a vitória, por meio de Jesus Cristo Não é fora de Jesus, fora de Jesus, nós não somos nada, mas, olha só, Deus nos dá a vitória, por meio de Jesus Cristo Em 2 Coríntios 2,14, conforme nós acompanhamos, diz que, graças a Deus, que sempre, 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 não é de vez em quando Sempre, é sempre, Deus nos faz triunfar em Cristo Agora, irmãos, será que nós temos vivido, né, em vitória, eu não estou falando de você viver uma vitória esporádica Em alguma área da sua vida, eu estou falando, será que você, será que eu, será que nós temos vivido em vitória Será que nós temos vivido como mais que vencedores É, talvez assim, uma pergunta que eu faço para você com todo carinho, mas você se sente realmente uma pessoa vitoriosa Em todas as áreas, independente das lutas, das circunstâncias, mas você se sente uma pessoa vitoriosa Perguntinhas que nós precisamos responder para nós mesmos Lá no capítulo 11 de Hebreus, aquele capítulo, ele é conhecido, né, o livro, capítulo 11 do livro aos Hebreus Ele é conhecido como a galeria da fé, porque ali está sendo mencionado vários heróis da fé aqui do Antigo Testamento E é interessante, que o capítulo todo, ele fala de homens, homens, homens como eu, homens como você Homens sujeitos, as mesmas paixões, as mesmas fraquezas, as mesmas friezas Mas, eles são homens que a Bíblia fala, lá no versículo 33, que venceram o reino Que praticaram justiça, e que alcançaram promessas E dentre esses homens, há um homem ali, chamado Davi A gente conhece ele como o grande rei Davi E eu quero falar um pouco sobre Davi, nessa noite, a gente tem tanto que falar sobre Davi Mas eu quero ler, é, uma parte de um versículo, que para mim, resume toda a vida de Davi E nós vamos acompanhar aqui no telão, segundo Samuel, segundo o livro de Samuel, capítulo 8 Versículo 6 Só a parte B desse versículo, diz assim O Senhor dava vitórias a Davi, por onde quer que ia Gente, isto é glorioso Você já imaginou, você lendo no telão aí, o teu nome Lá nos céus, Deus falando assim E o Senhor dava vitória ao Ney, por onde quer que ia, né E o Senhor dava vitória a Carol, ao Alex, aos pastores Por onde quer que ia Para mim, irmãos, isto é viver em vitória É sermos de fato mais que vencedores E todos nós temos esse entendimento Porque a Bíblia nos ensina, nós lemos aqui algumas referências De que em Cristo, nós já somos mais do que vencedores Agora, eu quero falar um pouco de Davi Para aprender com ele, alguns segredos De como viver essa vida, né, em vitória De como nós realmente sermos mais que vencedores Porque também envolve a nossa parte No que depender de Deus, entenda isso, irmão, irmã No que depender de Deus Já está decretado Você é mais que vencedor Você pode todas as coisas Naquele que te fortalece Se Cristo é por você Se Deus é por você Quem será contra você Mas nós também temos que Interagir com Deus Deus sempre trabalha juntamente conosco Eu quero falar aqui De forma bem sucinta Pelo menos sobre os três segredos aqui Para nós vivermos em vitória Sermos mais que vencedores O primeiro segredinho Que não é nenhum segredo, né É esse daqui Nunca fuja das batalhas da vida Nunca fuja das batalhas da vida Porque tem muita gente querendo viver em vitória Mas que não gosta de lutar Que não gostam de batalhas E quando eu olho para a vida de Davi Nós vamos aprender um pouco com ele Eu vejo que Davi Ele foi um grande vencedor Um grande vitorioso Deus dava vitória para Davi Aonde quer que ele ia Porque ele lutava Ele batalhava Por exemplo Nós temos esse texto Que eu quero estar lendo com vocês aqui Primeiro Samuel 17, 22 É um capítulo bem conhecido Que envolve aquela passagem Onde Davi ele batalhou Lutou ali com Golias Mas no versículo 22 diz assim Davi Deixando a carga que trouxera Com o guarda da bagagem Ele correu para a frente de batalha E chegando Perguntou a seus irmãos Se estavam bem Estou lendo aqui na atualizada Na edição contemporânea Que traz esse texto mais ampliado Dizendo que ele correu para a frente da batalha Então você vê Davi Ele não fugia Irmãos De batalha Para Davi Batalhas Lutas Adversidades Eram sinônimos De vitória para a vida dele Isso é maravilhoso É Olha só o versículo 24 A gente não colocou aqui Mas depois você pode acompanhar na tua casa A Bíblia fala que Enquanto 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 os soldados de Israel Eles fugiam Da batalha Ali do gigante O texto fala sobre isso É o exército de Davi Que estava Colocado ali em ordem Para lutar contra o exército dos filisteus E cada um A proposta era que cada um Apresentasse um guerreiro para lutar E Do lado dos filisteus Tinha o grande Golias Mas aqui do lado de Israel A Bíblia fala Que todos estavam fugindo O versículo 24 Fala que quando Eles viram Golias Que o Golias aqui Representa Um grande problema Uma grande dificuldade Uma grande batalha Todos correram Eram soldados Eles estavam ali para isso Para lutar Mas correram Enquanto Davi A Bíblia fala Ele correu Para a frente da batalha Irmãos Se você quer ser um grande vencedor Em todas as áreas da sua vida Viver em vitória Você não pode fugir das batalhas Você tem que entender Que há montanhas Que Deus coloca em nossa frente E Ele não vai remover Ele colocou ali Para nós transpor ela Para nós crescermos Para nós termos uma história Um testemunho para contar Então com Davi Ele foi assim Foi dessa maneira Ainda no capítulo 17 Aqui Nesse contexto Do mesmo capítulo Davi Estava tentando convencer O rei Saúl De que ele era capaz De lutar Contra aquele gigante Porque nem Saúl Acreditava Em Davi E aí Davi Ele fala no versículo 36 Ele falou Olha Quantas vezes Eu estava apacentando O gado do meu pai As ovelhas E vinha um lobo E eu tirava Vinha um urso Vinha um leão E eu tirava A ovelha ali Da boca daquele urso E aqui no versículo 37 Ele fala assim Disse mais Davi A Saúl O Senhor me livrou Das garras do leão E do urso Ele me livrará Das mãos Deste filisteu Então disse Saúl a Davi Olha que lindo O que Saúl fala Vai E o Senhor Seja contigo Você sabe porquê? Porque quando Saúl Ele viu a disposição De Davi Para lutar Para batalhar Ele falou Rapaz Deus só pode ser Que esse menino E ainda hoje Irmãos Deus Ele continua sendo Como aqueles Que batalham Que lutam Que vão para a guerra Que vão para a frente Não tem como Você escrever O teu nome Na galeria Do capítulo 11 De Hebreus Como um grande vencedor Se você tem medo De batalhas Se você tem medo De lutas E a grande questão Aqui Irmãos É que Muitas vezes A nossa atitude Diante das batalhas É reclamar É murmurar Porque Deus Me permitiu Isso comigo Se tem uma coisa Que Deus Irmãos Ele não tem prazer E eu falo isso Pela autoridade Da palavra dele Deus não tem prazer Em espírito De comiseração De coitadinho Ai como que isso Tudo acontece comigo É luta aqui É luta mesmo Deus não gosta disso Meu irmão A Bíblia nunca falou Que Deus Que Deus Ele move Ele se move Diante da nossa necessidade Porque se fosse assim Não haveria ninguém necessitado Porque quantos Quantas milhões de pessoas Estão necessitadas Deus move Aonde há fé Porque a Bíblia fala Que sem fé É impossível Agradar a Deus Então quando Deus Ele vê que um Davi Se levantou Alguém que não tem medo De batalha De luta De adversidade Alguém que pode Levantar o inferno O diabo O homem Mas ele continua lutando Ele continua batalhando Deus Vai fazer Que esse homem Que essa mulher Sejam grandes vencedores Que vivam realmente Em vitória Em vitória Esses salmos Um dos salmos Que Davi compôs O salmos 18 Versículo 37 Ele fala assim Persegui Meus inimigos E os alcancei Eu Olha só gente Não retornei Enquanto Não foram Derrotados E o seu inimigo E o seu inimigo Meu irmão O meu inimigo Não é carne Não é sangue Não é pessoa Os nossos inimigos Aqui nós podemos Representar O próprio diabo Próprias adversidades Situações adversas Que muitas vezes Sim o inimigo Ele coloca Diante de nós Mas Deus espera Que nós tenhamos Esse espírito Não retornei Enquanto os meus inimigos Não foram Não foram Derrotados Então quantos aqui Querem viver em vitória Quantos aqui Querem ser espírito Na lista dos mais que vencedores Então não fuja Da batalha da sua vida O que que está acontecendo Com você aí meu irmão Espiritualmente Está frio É isso? Está gelado Luta contra a frieza Meu irmão Desde os dias De João Batista Até agora Faça-se violência Para entrar no reino de Deus Pela força Se apodera dele Luta Batalha Que a família Não vai bem É isso? O emprego O que que está acontecendo Com você? Lute Não adianta reclamar Não adianta murmurar Não adianta ficar aí Ah, eu estou fraco Deus não tem prazer nisso Deus Ele quer dizer Ele te trouxe aqui Para falar Olha, você Está escrito Eu quero escrever o teu nome Na galeria da fé Dos mais que vencedores Mas você não pode fugir Das batalhas Amém? Vamos lá O segundo segredo Que eu aprendo com Davi Para mim Realmente ser aquele Mais que vencedor Olha só É aproveitar as oportunidades Que Deus Nos concede para vencer Está ali Aproveite as oportunidades Que Deus te dá Para vencer Irmãos Olha aqui para mim Se a gente acredita Que em Cristo É algo que a gente Ele sabia Ele sabia que existia Ele sabia que existia Uma promessa Mas deixa eu ler Esse texto com você Depois eu quero comentar algo 1 Samuel 17 Versículo 24 Até o versículo 26 Então Davi está ali Naquele ambiente No meio do exército De Israel Ele foi ali Ele foi ali levar Alguns mantimentos Para os seus irmãos E está escrito assim Todos os israelitas Vendo aquele homem Fugiam Diante De diante dele E temiam grandemente Está se referindo a Golias E diziam uns aos outros Viste aquele homem Que subiu Pois subiu Para afrontar a Israel A quem o matar O rei O acumulará O acumulará De grandes riquezas Ele dará Por mulher A filha E a casa de seu pai Isentará de impostos Em Israel Então falou Davi aos homens Que estavam consigo Dizendo O que farão Aquele homem Que ferir a este Filisteu E tirar a fronta Sobre Israel Quem é pois Esse incircunciso Filisteu Para afrontar Os exércitos Do Deus vivo Então olha que interessante Davi Como eu já disse Ele já tinha recebido A promessa Que ele iria ser Rei sobre Israel Mas Davi Ele enxergou Aqui nessa batalha Uma oportunidade De casar-se Com a filha De Saul Que era princesa E se tornar um príncipe E se aproximar Um pouco mais Do reino E talvez o que passou Pela cabeça de Davi É o que muitas vezes Não passa na sua E nem na minha Ele disse Peraí, peraí, peraí Como que é o negócio aqui? O que que vai fazer Com a pessoa Que vencer Esse incircunciso Esse Esse Golias aí Não, olha Davi Vão aí Vai acumular Ele de grandes Riquezas Isentar a casa Dos seus pais E olha O rei vai dar A sua filha Para casamento Ele falou Peraí Eu tenho uma promessa De Deus Que eu vou ser rei E não é Esse Golias Esse problema Essa dificuldade Que vai fazer Com que a promessa De Deus Se cumpra Na minha vida Eu penso Estou conjecturando Aqui, tá Eu penso Que Davi Falar Mas peraí Isso aqui É um grande problema É uma grande luta É uma grande batalha No entanto É uma oportunidade Que eu vou vencer Esse camarada Eu não vou perder Para ele Porque eu estou No Espírito de Deus Eu já tenho uma promessa Eu vou derrubar Esse gigante E eu vou casar Com a filha do rei E eu já vou estar Dentro do trono Agora isso é interessante Porque muitas vezes A gente pensa Que quando Deus Ele nos concede Uma promessa Eu já preguei Recentemente sobre isso A gente tem que se assentar E ficar esperando ali Não Irmãos Nós precisamos Enxergar Nas batalhas Da vida Oportunidades Que Deus Está nos dando Para quê? Para nós sermos Vitoriosos Para alcançarmos As promessas Que Ele tem Para nós Quantos me entendem? Algumas frases Que eu anotei Aqui para vocês Olha só No meio Da dificuldade Da luta Da batalha Se encontra Oportunidade Você está passando Por batalha Na tua vida Meu irmão? Por luta? Talvez É uma oportunidade Que Deus Ele vai estar levantando Para te promover em algo Para te abençoar Para cumprir uma promessa Na sua vida Olha só As oportunidades Não, desculpa Normalmente As oportunidades Estão disfarçadas De trabalho duro É por isso É por isso que a maioria Das pessoas Não a reconhecem Então Às vezes As pessoas Perdem oportunidades Porque Ah, tem que lutar Ah, mas eu tenho que batalhar Sim, mas são oportunidades Deus quer te dar vitória Deus quer que você vive Em vitória E eu fico imaginando E eu fico imaginando Quantas pessoas Perdem Oportunidades Ímparas Em suas vidas Aonde Dê oportunidades Na tua vida Meu irmão Que se você perder Ela não volta Ela não volta mais Eu gosto muito De falar sobre O Bartimeu Lá do capítulo 10 De São Marcos Ele viu Jesus passar E quando alguém disse Cara, é Jesus que está passando Ele anda curando Todo mundo E ele pôs a boca No trombone E começou a gritar A ponto de incomodar Até os discípulos de Jesus E alguém disse Para de gritar Mas Bartimeu Tinha esse entendimento De que Aquela era a sua oportunidade Que talvez Jesus Nunca mais passaria Pelo caminho dele E ele gritou E a Bíblia fala Que Jesus Chegou a parar E falou O que você quer que eu te faça Jesus está passando Na vida de pessoas Aqui nessa noite Dizendo Olha, eu estou te dando oportunidade Você não está enxergando Porque a oportunidade está vindo Em forma de trabalho De batalha De luta Mas você tem que continuar Porque você é mais que vencedor E para nós aqui Encerrarmos a reflexão Rápido, né Sei lá Para quem fala É rápido, né Para quem está ouvindo Parece que nunca acaba, né Mas para quem está falando O tempo vai muito rápido Mas um terceiro segredo aqui Para nós Vivemos em vitória Sermos mais que vencedores Olha só Terceiro segredo Priorize Deus Em sua vida Priorize Deus Porque meu irmão Você pode batalhar demais Você pode aproveitar Ou procurar Aproveitar As melhores oportunidades Mas olha Se você não priorizar Deus na sua vida Meu querido Não vai As coisas ficam Ficam travadas Porque tem muita gente Assim dentro da igreja Que até luta Que até batalha Que até buscam As oportunidades Mas Pela força do braço Pela força do braço Agora quando eu olho Para Davi Quando eu olho Para Davi Irmãos Presta atenção O que eu vou falar Para você Para Davi O mais importante Não era O reino Para Davi O mais importante Não era a fama Não era o dinheiro Para Davi O mais importante Era Deus Como a gente pregou Aqui domingo Ele queria glorificar Deus através Da sua vida Agora Gente Infelizmente Eu falo isso Com muito carinho E com muita tristeza Também Infelizmente Infelizmente Quantas pessoas Não querem Deus Elas só querem a bênção Que Deus tem para dar É por isso que não lutam Porque acham que Deus Tem que dar tudo De mão beijada Mas quando eu olho Para Davi Eu vejo alguém Que viveu em vitória Porque As vitórias Foram consequências De alguém Que priorizava Deus em sua vida E esse texto É um dos Que deixam muito claro Isso na vida De Davi Primeiro livro De crônicas Capítulo 13 Versículo 3 Vamos ler aqui Na NVT Está escrito assim Olha o que Davi fala É hora De trazermos De volta A arca De nosso Deus Pois Descuidamos Dela Durante O reinado De Saúl Então olha Que interessante Só para você entender Porque talvez Alguns Que não conheçam Muito ainda A palavra Mas quando Davi Ele assume o reino Sobre Israel Povo de Deus No Antigo Testamento Ele entende Que durante 40 anos Saúl Aquele que precedeu A ele Reinou E nunca se importou De trazer a arca De Deus O que era a arca Do Senhor? Era o símbolo Da presença de Deus Era o objeto Mais sagrado Do povo judeu Do Antigo Testamento Porque a arca De Deus A arca Da aliança Representava A presença De Deus E Davi Ele falou Peraí Vamos trazer De volta A arca Do nosso Deus Pois Descuidamos Dela Durante os dias De Saúl Ou seja Nos dias De Saúl Eles deixaram A arca Para fora Do seu reino Então a primeira Coisa Que Davi Ele faz É se preocupar Em trazer De volta O que? A arca Da aliança A presença De Deus Para o centro Do seu Reinado Davi Davi Não fala Olha Vamos fazer Uma grande Festa Para mim Porque agora Eu sou O grande Rei Você Não Ele fala Não Peraí Primeira coisa Vamos trazer A arca De Deus Vamos trazer A presença De Deus Quantos aqui Querem ser Mais que vencedores Priorize De Deus De Deus Na tua Vida Meu irmão Pare De buscar A Deus Por aquilo Que Ele Tem Para te Oferecer E passa A buscá-lo Por aquilo Que Ele É E que pode Ser Na sua Vida As bênçãos Vêm de bagagem Porque se tem Alguém Que tem Prazer Em nos Abençoar É Deus É Deus Você sabe Deixa eu te falar Algo Para você Meu irmão Minha Irmã Quando você Começa A priorizar A Deus Na sua Vida Levar A Deus A sério Procurar Ter um Relacionamento Profundo Através Das Escrituras Ter uma Vida Intensa Profunda De oração Até aquilo Que você Necessita Diariamente Que não é Errado Você colocar Diante Dele Perde a Graça Porque a Presença De Deus Para você É algo Tão Importante Que as Vezes Você Olha Talvez Se eu Perguntasse Aqui Alguns De vocês Já tiveram Essa experiência De orar Começar A orar Na manhã E falando Senhor Quero Colocar Esse dia Diante De ti E as vezes Você tem Algo Que você Sonha Que você Deseja Ali Para o dia Que você Espera E você Está tão Envolvido Com a Presença De Jesus Ali Que você Nem coloca Mas o que Acontece Durante O dia Aquilo Que você Estava Pensando Por quê? Porque isso É normal Na vida Daqueles Que priorizam A presença De Jesus E a Bíblia Diz Irmãos Que Davi Davi Ele colocava O Senhor Continuamente Diante Dele Para Davi O mais Importante Era Deus Deus Que Davi Escreve Salmos 16 Versículo 8 Ele fala Assim Tenho Posto O Senhor Continuamente Diante De mim Por isso Olha só Por isso Que Ele Está à minha Direita A minha Mão Direita Nunca Vacilarei Tem uma versão Que fala Eu nunca Serei Abalado Você sabe Que a pessoa Que coloca Deus Continuamente Na vida Dela Que todas As manhãs Tenha um Encontro Íntimo Com Jesus Que realmente Valoriza o Tempo Com Ele Que lê As Escrituras Que medita Essa pessoa Ela não é Abalada Não estou Dizendo Que não Acontece Lutas Que não Acontece Em batalhas Não A gente Está aprendendo Que isso Faz parte Das nossas Vitórias Mas é uma Pessoa Que não É Abalada Agora Irmãos A minha Pergunta É Onde Você Onde Eu Onde Nós Temos Colocado Deus Em nossas Vidas Será que Ele Tem sido Prioridade Com Palavra De fé De esperança E é claro Que é justo Você ter vindo Aqui buscar Algo Para a sua vida Nada De errado E você Está diante Daquele Que realmente Tem prazer Em abençoar Mas será Que a motivação Do seu Coração Do meu Coração Do nosso Coração De fato É por Deus Diante De nós Falar Senhor Eu quero Ser como Davi Olha só Tenho posto O Senhor Continuamente Diante De mim E eu Termino Fazendo uma Pergunta Para você E também Para mim Qual é o lugar Que Deus Tem ocupado Na sua Vida Qual que é o lugar Primeiro Família Segundo Sonhos Terceiro Projetos Quarto Família Deus Está lá Em quinto Não A gente Não fala Isso Geralmente Deus É prioridade Na nossa Vida Mas muitas Vezes Não é Não é Meu irmão O próprio Davi Tem um salmo Que eu marquei Aqui também Em 63 Que é um salmo Dele Ele fala Assim Na parte A do Versículo 8 A minha Alma Te segue De perto Olha que lindo A minha Alma Te segue De perto Quantos Querem Viver Aqui Uma vida Em vitória Quantos Querem Ser Mais Que vencedor Segue O Senhor De Perto Meu irmão Aprenda A colocar Ele Continuamente Na sua Vida E com Certeza O teu Nome Estará Lá na Galeria Do capítulo 11 Dos céus Não na Bíblia O cano Sagrado Está fechado Mas você Vai ser Um mais Que vencedor Amém Quantos recebem Essa palavra É uma É uma Reflexão Simples Mas nós Estamos Aqui Aprendendo Com Davi Esses Três Segredos Que se a gente Colocar Em prática Algo Tremendo Vai Acontecer Primeiro Não Fugir Das Batalhas Da Vida Segundo Aproveitar As Oportunidades Que o próprio Deus Nos Concede E o Terceiro Priorizar Ele Em Nossas Vidas E Assim Nós Seremos Mais Que Vencedores Amém Você Pode Se Colocar Em Pé Em Nome De Jesus Tem Aquele Texto De Romanos Aí Pastor Aí Vamos Ler Aqui Para A gente Orar Romanos 8 Versículo 35 Ao 37 Depois Você Poderia Ler Todo Esse Capítulo Quem Sabe Para Fazer O Teu Devocional Amanhã Cedo Bem Devagar Muito Lindo Esse Capítulo Todo Que Fala Sobre É A Gente Vencer Realmente Os Desejos Carnais Depois Fala Das Promessas Tão Lindas Para Aqueles Que Vivem Cristo Mas Olha o Versículo 35 Quem Nos Separará Do Amor De Cristo A Tribulação Ou A Angústia Ou A Perseguição Ou A Fome Ou A Nudez Ou Perigo Ou A Espada Como Está Escrito Por Amor De Ti Somos Entregue A Morte Todo Dia Somos Reputados Como Ovelhas Para O Matador Versículo 37 Mas Em Todas Essas Coisas Somos Mais Do Que Vencedores Por Aquele Que Nos Amou Aleluia Antes Da A gente Orar Por Gentileza Dê Uma Salva De Palma Para Jesus Porque É Ele Que Nos Faz Mais Que Vencedor Tudo É Dele É Por Ele É Para Ele Aleluia E Ele Está Aqui Para Te Tocar Aleluia Vamos Orar Nesse Momento Eu Quero Orar Pela Sua Vida